Norte Bumbas, dia nove de junho a partir das vinte horas no Copacabana, entrada gratuita, mais informações, portal norte ponto com ponto BR, oferecimento Nova Era, tá no Nova Era, tá em casa, e Samel, planos de saúde, apoio Casa das Correias, cada dia mais perto de você, e plural mais, comunicação corporativa na palma da mão, realização Grupo Norte de Comunicação. Tchau, tchau.